Seguinte cara, estamos aqui no meio da rua aqui em São Paulo E eu comprei esse notebook aqui justamente para fazer um experimento Um notebook muito velho, ele funciona ainda, mas ele é extremamente velho aqui E mano, eu fiz esse experimento lá na Coreia do Sul Deixei meu notebook, meu MacBook, no Starbucks Lá com o movimento de pessoas e tal, montado de gente Em 30 minutos e fui embora, ninguém mexeu O pessoal ficou comentando, cara, isso aí não duraria nem um minuto no Brasil Estamos aqui no Brasil, estamos aqui em São Paulo, uma cidade bem perigosa de roubas e tal E vamos achar um lugar para deixar esse notebook E ver quanto tempo demora para alguém pegar o notebook Vou deixar ele, tipo, em algum lugar com pessoas passando E eu não vejo quanto tempo demora, vou fazer o experimento, vamos lá E vocês podem ver, deixei no barco aqui na rua Augusta Um movimento de pessoas Logo em seguida que eu deixei, chegou um cara de polícia azul Ele olhou, parou, ficou ali esperando Também passou um carro de polícia bem na hora Aí depois desse cara de polícia azul, ele parou Estentou ali onde o notebook estava E esperou um pouquinho mais Pegou o notebook que não se fosse dele E entrou no supermercado logo em seguida Servobado não me impressiona O que me impressiona é que isso tudo aconteceu em menos de dois minutos Ele fez o experimento na Coreia do Sul Coreia do Sul As leis Leis e educação são diferentes, né As leis são mais rigorosas Eu acho que Coreia do Sul tem pena de morte Pode ser que Coreia do Sul tem pena de morte E na questão da educação Acho que o índice de pobreza Também deve ser diferente daqui, né Mas Defender no Brasil, né Porque aqui Denegrindo 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 Em imagem do Brasil Eu acho que o rapaz pegou o notebook para procurar o dono Aí ele achou que o dono estava no mercado Ele disse que pegou o notebook e entrou no mercado Então pode ser que ele está procurando o dono Aí tinha que ter ido atrás E visto o cara não estava assim Ei, notebook é seu Puxando as camisas das pessoas Esse notebook estava ali, não é seu, não é seu, não é seu E aí depois dele ter visto que não era de ninguém Ele postulou de volta Ele não filmou mais para ver se foi feito isso, né Será que não? Ou será que sim? Inocente Pã-pã-nã-nã-pã Pã-pã